Qual é, parceiro? Qual é? Ô, não! Qual é, cara? Apá, vulgo ralzinho Talvez pra geral Olha, não tá a gente, mano Que é isso? Ah, mas qual é, cara? Apá? Apá? Ele não ouviu, mano Rapaz, ela que cola comigo Meus amigos sabem que eu sou seu fã de verdade Na primeira vez que eu ouvi sua voz Eu me tremei toda, mano Rapaz, é tu? Tá preparado, irmão? Bora? Isso Rapaz, tu tá preparado, irmão? Bora? Tá, deixa eu respirar Ah, tá Ai, mas que é isso, cara Caralho É lá, mas que é a verdade? A gente viu o pessoal, cara Caralho